alô hermanos aloha olha isso gente amplas baby gente olha que maravilha o que está acontecendo com essa comunidade hoje olha invadiram a parede do aquário gente olha isso olha isso gente elas estão agitadíssimas o que está acontecendo gente olha isso será que está tendo alguma lacucaracha olha que gente carregando a folha de brócolis gente opa que isso olha gente que temos aqui muito bem parabéns para aqueles que identificaram que não estão vendo apenas amplar as babies a gente cara tá muito engraçado isso né elas estão literalmente sendo carregados ou estão carregando a folha de brócolis cara estou no ritmo da música né pega o som irmãos vamos ver se é isso mesmo muito bem gente tirando a descontração ou a parte a pé para aqueles que identificaram que temos não apenas ampuladas nesse aquário acertar os cinco estrelinhas para você sim eu hoje ganhei barrigudinhos alegente né que nós temos alguns barrigudinhos e eu coloquei aqui junto porque eu acabei quebrando um aquário onde eu iria colocar eles né mas acontece na gente improvisos acontecem né acidentes também e olha aí gente coloquei aí na cara e coragem vamos ver o que vai dar né os próximos capítulos vocês vão saber né se deu certo ou não mas aparentemente deu tudo certo tá gente randa tudo certo já alimentei eles olha aí parece que na adaptação se deram bem é porque também né gente ampulária para quem não sabe é um animalzinho muito sossegado aham sabe aquele aquele ser assim na paz que só quer se alimentar quer ficar na sua entendeu na paredezinha do aquário entendeu é isso ampulária da paz mas irmãos pega o visu desse aquário não sei se vocês vão conseguir sentir o que eu tô sentindo neste momento vendo o visu cara olha isso pega o visu irmãos cara não sei se pela gravação vocês estão vendo tendo uma noção do que eu estou tendo aqui pessoalmente ao o vivo e a cores mas tá muito engraçado cara olha isso elas estão escalando a parede do aquário não sei se a presença dos peixinhos né mas olha só irmãos tá uma loucura isso daqui gente olha isso e olha aquele canto lá gente a quantidade de ampulárias baby gente olha isso gente tá acontecendo delk dead nesse lugar ai caramba que isso ampulárias baby vocês enlouqueceram pra quem não sabe delk dead aquele aquela série né aquela série de zumbi que um vai comendo o outro barará barará mas graças a deus ainda elas não estão se comendo né e nem vão se comer né porque ampulárias curtem mesmo brócolis e rações né vegetais e rações né olha aí gente mas é isso irmãos se joga na alô a bíblia ó ae 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 Obrigado.